Olá, interrompemos nossa programação para ir ao vivo à cidade de Congonhas em Minas Gerais. Será inaugurado com a presença da presidenta Dilma Rousseff o Museu de Congonhas. Construído junto ao Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, que tem o título de Patrimônio Cultural Mundial, o museu é um dos mais importantes projetos de preservação da memória do país. Vamos acompanhar a cerimônia. O ministro de Estado da Cultura, Juca Ferreira. A inauguração do Museu de Congonhas integra as comemorações dos 30 anos do título de Patrimônio Cultural e dos 70 anos de existência da Unesco. O museu foi instalado em um edifício de mais de 3 mil metros quadrados, construído ao lado do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. Foi construído a partir de um projeto do arquiteto Gustavo Pena, vencedor de concurso nacional. São três pavimentos com sala de exposições, reserva técnica, biblioteca, auditório, ateliê, espaço educativo, cafeteria, anfiteatro ao ar livre e áreas administrativas. Por ter como principal temática um patrimônio mundial a céu aberto, que é o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, o Museu de Congonhas atuará como museu de sítio, numa espécie de mediação entre o santuário e o público. Senhoras e senhores, a presidenta da República, Dilma Rousseff, acompanhada do governador em exercício de Minas Gerais, desembargador Pedro Bittencourt Marcondes. Viva! 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 Não vai ter golpe! Não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Senhoras e senhores. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro interpretado pela soprano Carmen Célia do coral Cidade dos Profetas, acompanhada pelo trio de cordas. Senhoras e senhores. 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 Sr. Dr. Pedro Marcondes, governador em exercício. Excelentíssimo Sr. Juca Ferreira, ministro do Estado da Cultura. Excelentíssimo Sr. Ângelo Oswaldo, secretário de Cultura de Minas Gerais. Sr. Lucien André Munhoz, representante da Unesco no Brasil. Sr. Jurema Machado, presidente do IFAM. Srs. secretários de governo, Srs. deputados federais e estaduais. Sr. vice-prefeito Arnaldo Osório, presidente da Câmara Wagner. Vereadores presentes. Sr. ex-prefeito Walter Monteiro, que assinou juntamente com o ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, o convênio para a construção do museu. Sr. ex-prefeito e amigo Anderson Cabido, que iniciou a construção desse monumental museu. Dr. Marcos Paulo, coordenador da Promotoria do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais. Sr. presidente da FUNCUT, Fundação de Cultura de Congonhas, Sérgio Rodrigo Reis. Padre Pinto Benedito da Rocha, reitor emérito da Basílica do Sr. Boa Jesus. Cônigo Geraldo Leocádio, reitor da Basílica. Cônigo João Francisco Ribeiro, representando a sua excelência reverendíssima, Dom Geraldo Lírio, arcibispo de Mariana. Senhores prefeitos de nossa região. Senhores prefeitos da MIG, Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais. Minha esposa Miriam, familiares, amigos de Congonhas e visitantes. Senhoras e senhores, boa tarde. Presidenta Dilma, é uma honra recebê-la para inaugurar o Museu de Congonhas neste dia tão importante para a cultura e o turismo da nossa cidade, de Minas e do Brasil. Sejam bem-vindos a Congonhas, cidade de fé, religiosidade e arte. Sejam bem-vindos a esta terra de um povo generoso e bom. Se sintam em casa, nesta cidade que tem o coração de ferro e a alma de poeta, que constrói o futuro e preserva o seu passado. Esta terra onde o progresso reverencia a história, onde os veios de minério de ferro abastecem o mundo e a pedra e o cedro abastecem a alma. Sejam bem-vindos a nossa morada, onde Aleijadinho talhou na pedra e no cedro a vida, onde os doze profetas contemplam o mundo, onde Cristo vivo abençoa os homens de fé e de boa vontade. Sejam bem-vindos a Congonhas. Recebo em nome do meu povo e da minha terra esta obra monumental que representa o marco na história da cultura e arte do Brasil. construído em parceria com o IFAM e o UNESCO, sendo patrocinadores, além da Prefeitura, o BNDES, o Banco Santander, a CSN, Vale e Gerdau. Nele se preservará a memória de uma cidade, a fé de um povo, a consciência da história de Minas e do Brasil. E representa a luta pela preservação do maior conjunto estatutário barroco das Américas, empreendidas pelos governos e povo, legítimos guardiões deste tesouro. Há festa em nossos corações. O Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinho é a imagem de Minas, o sítio histórico patrimônio mundial e o nosso povo patrimônio de Deus. E hoje recebemos este prédio que integra este patrimônio cultural harmoniosamente, com a leveza dos seus traços contemporâneos, agasalhando o barroco em todo o seu esplendor e glória. Temos certeza de que um novo olhar sobre o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos se faz a partir daqui, a partir das histórias, das ladainhas, das novenas, das promessas, nas misericórdias e nos terços, nas procissões e nos sacrários, no milagre da vida. No interior destas paredes, no caminho silencioso, ouviremos, é possível, a música dos cinzéis na pedra, no cedro, na alma, o trotar dos cavalos pelas entranhas dos caminhos, o rastejar das correntes, o canto das bateias, os pés nas procissões, serpenteandos, as centenárias ruas de nossas moradas. Ouviremos a saudade, a dor e os lamentos daqueles que deixaram as suas pátrias para nos legar essa Bíblia em pedra sabão, gravada nas montanhas de Minas Gerais. Ouviremos também os cantos de exaltação pela perfeição das obras que aproximaram o humano do divino, o pecado da virtude, o silêncio da paz. Não existiria, senhoras e senhores, lugar mais apropriado do que neste alto da colina do Maranhão para se posicionar esta obra. Emocionado e orgulhoso, agradeço a Deus ter colocado em minhas mãos os destinos desta terra, me ensejando este momento memorável. É uma dádiva única o privilégio de entregar à humanidade esta obra. Agradecemos a Unesco, IFAM, Governo Federal, pelo Ministério da Cultura e aos patrocinadores, sem os quais não seria possível realizar este sonho. Agradeço ao arquiteto Gustavo Pena pela dedicação dos seus traços, aliados à sua percepção, emoção, sensibilidade e capacidade profissional. Percebemos a inspiração dos céus. A empresa Sem Gel e a todos que trabalharam nesta obra, pelo esforço empreendido, a humanidade lhes estende as mãos. Agradeço a Jurema, presidente do IFAM e madrinha do nosso museu, pela dedicação e comprometimento ao longo dos anos para que este dia se tornasse uma realidade. Agradeço a Patrícia Reis de Matos, coordenadora do setor de cultura da Unesco, sempre presente em nossa cidade, nas discussões para o sucesso do nosso museu. Agradeço ao Sérgio Rodrigo, presidente e diretor da FUNCUT, Fundação de Cultura de Congonhas, pela competência, determinação e dedicação na construção e funcionamento do Museu de Congonhas. Agradeço ao governo Pimentel e ao senhor secretário de Cultura, Ângelo Oswaldo, pela devolução do retrato oficial de Elejadinho, que estava sobre a guarda do Estado e que ficará para sempre no nosso museu. Agradeço a nossa secretária de obras, Rosimeire Benedito, secretário de Planejamento, Antônio Odac, secretário de Cultura, Miriam Palhares. O mundo hoje ficou mais rico culturalmente. Senhores e senhoras visitantes, se algum tempo se sentirem tristes, cansados, alegres e contagiados, quando as atribuições do mundo despesarem os ombros e se sentirem por um momento que é difícil seguir ou que é preciso dividir o contentamento, voltem, voltem à nossa cidade. Subam nossas ladeiras e venham falar com Deus. Aqui estamos mais perto do céu. Senhora Presidente, Presidenta, o parque das cidades históricas em Congonhas é uma realidade. Todos os dez projetos foram aprovados pelo IFAM. Estamos com cinco obras em execução. Restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Restauração da Basílica do Senhor Bom Jesus. Restauração da Igreja do Rosário. Requalificação da Alameda das Palmeiras. Implantação do Parque da Romaria. Outros cinco projetos estão aguardando a liberação de recursos para licitarmos as obras. Nós temos um projeto, senhora Presidente, que é muito importante para Congonhas, que é a restauração da Romaria. A restauração da Romaria é muito importante para todo esse alto da colina, bem como a construção de um teatro municipal. Obrigado, Presidenta Dilma. Representante do Governador Pimentel, Ministro da Cultura, Juca Ferreira, e demais autoridades, pela honrosa presença neste dia histórico para Congonhas. Obrigado a todos os presentes. Vocês são especiais neste grande evento da nossa cidade. Uma boa tarde. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o representante permanente da Unesco no Brasil, Luciano Munhoz. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Temos sorte e mais amor O povo decretou Temos sorte e mais amor O povo decretou Temos sorte e mais amor O povo decretou Temos sorte e mais amor Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vou tentar ser breve, eu acho que todos estão esperando o presidente do Brasil. E a gente, obviamente, entende essa impaciência, não? Mas eu quero cumprimentar primeiro os parceiros do Museu de Congonhas, os patrocinadores, o prefeito, obviamente, que nos recebe aqui com toda a gentileza e esse calor da cidade. Também o governador, o ministro da Cultura, a presidenta da República, Dilma Rousseff. E em nome de todos eles, quero, então, saudar todas as autoridades aqui presentes e amigos. Muitos deles já são amigos. A Unesco, vocês sabem, então, desde 1972, quando a Convenção da Proteção do Patimônio Mundial Cultural e Natural foi aprovada por 190 países, a Unesco vem trabalhando no mundo todo em programas de cooperação técnica visando a promoção das cidades históricas com uma atenção particular, uma atenção especial para a promoção e qualificação do turismo cultural. Nessa linha também, a comunidade internacional, recentemente em Paris, aprovou uma série de recomendações e de ações relativas à importância da promoção e da proteção dos museus e das coleções nas sociedades contemporâneas. Num contexto internacional marcado pelas profundas e aceleradas transformações e também pelo terrorismo e as destruições cada vez mais massivas dos sítios do patrimônio mundial como nova forma de guerra e de conflito, a Unesco reafirma seu compromisso com a cultura e trabalha pela valorização da memória das diversidades culturais e das referências identitárias dos povos. Este trabalho inclui também as redes digitais de comunicação. No nosso entendimento, essas estratégias se fortalecem e se implementam pelo engajamento dos governos por meio de políticas culturais que visem e que sejam pensadas como um vector de desenvolvimento de inclusão social, de fomento à indústria criativa, ao turismo também, e que potencializem a coesão social e a criação de emprego. Considerando a riqueza do patrimônio cultural brasileiro, a Unesco no Brasil renova seu compromisso de continuar trabalhando com as autoridades do país para trabalhar nessa direção. Nesse contexto, a participação na implementação do Museu de Congonhas tem sido uma rara oportunidade para poder desenvolver respostas concretas aos desafios de uma proteção do sítio do patrimônio mundial tão belo como o que temos aqui em Congonhas, no marco de oportunidades, mas também no marco das ameaças do desenvolvimento e de uma sociedade contemporânea que está em plena transformação. Quero agradecer a confiança demonstrada pelos nossos parceiros, o Ministério da Cultura, o IFAM, a Prefeitura de Congonhas, incluindo a Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo. Também agradecer aos parceiros do setor privado, a Vale do Rio Doce, o Banco de Santander, o BNDES, a Companhia de Cirurgia Nacional, a Empresa Guerdau também. E, obviamente, este projeto não poderia ser realizado, não teria sido possível sem o apoio também da Arquidiocese de Mariana e a Basílica do Senhor, do Bom Jesus de Matosinhos e Congonhas. Desde o início, este projeto tem sido um grande desafio. Foi um projeto longo, de 10 anos, e os desafios foram muitos, foram diversos também, passando pelas dificuldades orçamentárias, mas também foi uma oportunidade de desenvolver muitas coisas novas, de inovar e ter importantes realizações. Como, por exemplo, elaborar uma estratégia da gestão do sítio do patrimônio que dê protagonismo à comunidade, a todos vocês aqui, e que procure também equilibrar a questão da proteção com a vida das pessoas, com a vida das pessoas normais, que também trabalham, vão, voltam, têm seus problemas e vivem nesta cidade. Então, o conceito mesmo deste museu é que não seja só um santuário, mas que seja, sobretudo, e também, um vector de desenvolvimento para Congonhas. Da mesma forma, quero agradecer o empenho e o engajamento profundo dos gestores, tanto do âmbito federal como do âmbito local, aqui das autoridades, que sempre fizeram o máximo para garantir a continuidade desta iniciativa, deste longo empreendimento. O esforço este valeu, então, realmente apenas, temos aqui um resultado concreto, e temos um museu, então, que visa potencializar os atributos do sítio mundial, associando toda a parte de divulgação e interpretação do acervo de Congonhas, com também a valorização da peregrinação, com também, então, a vocação religiosa e a tradição religiosa deste lugar. Também quero evocar aqui uma parte importante deste projeto, que é de pensar, transformar, então, o museu e de ir crescendo como um centro de referência mundial para catalisar pesquisas, publicações, conhecimentos relativos à conservação dos museus em pedra. O Museu de Congonhas, então, coroa uma longa trajetória de apoio e de intervenções, e que é voltada, obviamente, à promoção do que faz o aspecto único deste lugar, e que é o conjunto escultórico do mestre Aleijadinho, e que, definitivamente, o mundo também vai poder ter acesso e conhecer melhor. Para finalizar, queria destacar este empreendimento como realização brilhante do trabalho do IFAM, por meio de suas multiplatações de proteção do patrimônio no Brasil, que conta também com muitos outros projetos, como monumenta o programa PAC das cidades históricas, que é extremamente importante, e, então, é com muita satisfação que estamos aqui inaugurando o Museu de Congonhas. Hoje, também, comemoramos 30 anos de inscrição do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos na lista do patrimônio mundial, e também esta celebração está incluída na inauguração do calendário de comemoração dos 70 anos da Unesco no mundo. Quero finalizar aqui, não vou me atardar mais, mas quero me finalizar homenageando de novo todos os parceiros, e foram muitos que nos ajudaram neste grande empreendimento, mas quero homenagear ele através da pessoa da Jurema Machado, nossa presidente do IFAM, ex-colega da Unesco, a quem também gostaria, então, de entregar aqui uma placa de agradecimento. Então, muito obrigado a todos, e vamos aplaudir a Jurema pelo trabalho realizado. Parabéns, excelente trabalho. Vocês, boa tarde a todos. Não podem imaginar a emoção de concluir um trabalho tão longo, que eu comecei na Unesco, tive da Unesco todo o suporte para essa realização que aqui está, dos colegas da Unesco deram um segmento, eu fui trabalhar no governo federal, e conseguimos juntos terminar esse projeto. Eu gostaria aqui de fazer aquela imensa fila que os artistas fazem, estou me sentindo quase uma artista hoje, poder homenagear, e queria fazer, chamar aqui Gustavo, Sardá, toda a equipe do município, para que nós pudéssemos nos abraçar aqui junto com vocês nesse dia. Muito especial, muito obrigada. Senhoras e senhores, fará uso da palavra o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. A emoção de vocês é minha também. Eu estive aqui há 12 anos atrás, eu era secretário executivo do Ministério da Cultura, acompanhando então o ministro Gilberto Gil, e ele prometeu que faria esse museu, e 12 anos depois o museu está saindo. Então, parabéns a vocês, e é um momento de muita emoção. Eu queria saudar a presidenta Dilma Rousseff, parabenizá-la pelo aniversário ontem. Queria saudar o governador em exercício, o desembargador Pedro Bittencourt, e pedir que ele transmita minhas congratulações para o governador Fernando Pimentel, que é pai recente e está cuidando do filhote que nasceu. Queria saudar o prefeito de Congonhas, José de Freitas, e sua esposa, Miriam Freitas. Queria saudar os deputados federais, Diego Andrade, João Moraes, Mauro Lopes, Padre João, Reginaldo Lopes, Vardisson Ribeiro. Queria saudar o representante da Unesco no Brasil, Lucian Munhoz, a presidenta do IFAM, que foi uma das principais responsáveis por essa obra, primeiro como Unesco, depois como presidenta do IFAM, então, parabenizá-la. Queria parabenizar o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Carlos Brandão, o secretário de Governo, Odaí Cunha, o secretário de Cultura, Ângelo Oswaldo, de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, o presidente da Câmara Municipal de Congonhas, vereador Wagner Luiz, o cônago João Francisco Ribeiro, representante da Arquidiocese, os deputados estaduais, vereadores, secretários municipais. Queria saudar também o coral da cidade, que nos brindou com uma apresentação. Queria saudar os representantes das empresas apoiadoras, artistas, gestores, produtores culturais e o povo da cidade. Não tenho como não me emocionar com esse lugar. Emociono-me ao ver seu estado de conservação, emociono-me com o que vejo desde a chegada. E imediatamente me vem os versos de Oswald de Andrade. No anfiteatro das montanhas, os profetas do Aleijadinho monumentalizam a paisagem. Emociono-me por saber do tamanho do sonho que neste momento está se concretizando. lembro claramente do desejo do ex-ministro Gilberto Gil. Sei que sem o empenho da Unesco, dificilmente chegaríamos a um bom termo. Sei que o prefeito Zé Linho tem sido um grande parceiro também nas obras do PAC que agora realizamos por aqui. Por tudo isso, consigo imaginar como emocionada deve estar a Jurema Machado, nossa presidente do IFAM. Foram dez anos de perseverança. Era precisamente ela quem estava à frente da área cultural da Unesco na época em que tudo começou e com muita garra ela se dedicou a esse projeto. A ela devemos a costura de tantas parcerias e articulações necessárias para superar obstáculos nada fáceis. A ela também temos muito a agradecer. E a Patrícia Reis, que a sucedeu na Unesco com a mesma determinação. Como se pode ver, esta obra reúne o concurso de muitos apoiadores. Este museu contou com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, com recursos diretos do IFAM, da Prefeitura Municipal, do BNDES, do Banco Santander e da Ferros. Emociono-me, portanto, porque vi e sei dos esforços e da abnegação daqueles que lutaram para tornar realidade esse museu. Sabemos que esse pedaço de chão significa muito para a cultura brasileira. Congonhas, aliás, comemora 30 anos do título de patrimônio histórico. Uma salva de palmas para a cidade que merece. Para que convergem ideais culturais, pedagógicos e turísticos muito relevantes para nosso país. Além de ser um centro voltado à formação e pesquisa, este museu é um equipamento cultural que qualifica as visitas à cidade e à região. Contextualiza-as quando a sua história e seus valores e quanto a sua inserção na história da arte mundial. Sobre ele, paira a imagem luminosa de Aleijadinho, que foi não apenas um artista genial, mas um mestre que dignificou a criação coletiva da arte e desbravou caminhos estéticos na arquitetura e na escultura, que ainda hoje são referência para testar a criatividade do nosso povo. Entre um passado em que fomos uma simples colônia, fornecendo matérias-primas para os países mais desenvolvidos e um futuro que todos sonhamos para o Brasil e de um Brasil forte, senhor das suas riquezas, um Brasil autor e executante do seu próprio projeto de nação. E eu acrescentaria, correspondendo à emoção de vocês, e um Brasil democrático. O ouro das nossas minas e as madeiras de nossas florestas, hoje encantam centenas de palácios na Europa, para onde foram levados na época em que éramos apenas uma ideia de nação no espírito sonhador dos nossos inconfidentes mineiros. Naquela época de riqueza e ostentação misturada mais abjeta à pobreza, aqueles intelectuais ousaram sonhar um Brasil capaz de pensar por si mesmo, capaz de decidir quando e como suas riquezas naturais serão utilizadas. Sonhar um Brasil capaz de se planejar para a elevação do bem-estar de muitos. Naquele Brasil das minas e do ouro, onde se produziram os primeiros gestos de nossa independência de Portugal, brotou o talento de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, cuja arte marca de maneira única essa cidade, este Estado e o nosso país. O Brasil tem milhões de artistas capazes de produzir beleza. É obrigação moral de nossa geração ajudar esses brasileiros a tornarem-se cidadãos plenos. Num mundo em que as ideias religiosas das mais diversas origens têm servido de pretexto para a guerra, a violência e a intolerância, nos faz pensar no significado da arte sacra, principalmente a brasileira, no nosso barroco e no nosso rococó. Em uma arte que glorifica o divino em sua expressão humana. Uma arte que reflete os valores universais da solidariedade e da valorização dos sentimentos fraternos. Pela cultura enxergamos o Brasil, podemos perceber a imensa variedade de maneiras de ser que cultivamos. Que cultivamos a paz, com o respeito, o bom humor de vizinhos que se aceitam e que convivem sem necessariamente pensarem todos da mesma forma. Viva o Brasil democrático, viva Congonhas, viva Minas Gerais, viva o Brasil! Senhoras e senhores, neste instante fará uso da palavra o governador em exercício de Minas Gerais, desembargador Pedro Bittencourt Marcondes. Excelentíssima senhora presidenta da República Dilma Rousseff, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades já nominadas, ministros de Estado, deputados federais, deputados estaduais, prefeito municipal, vereadores, representantes da Unesco, senhoras e senhores. Preservar a história é fortalecer a cultura, a cidadania e o Estado democrático de direito. Dessa forma, pode-se resguardar a identidade de uma nação, de um povo, mantendo viva a consciência do seu passado e, assim, do seu presente ou de si mesmo. Quem reconhece a sua história sabe de sua importância e do seu poder para arquitetar o futuro. Segundo o escritor Miguel Torga, cada época é definida pelo que apresenta de novo, de especificamente seu. Pode não ser um auto-pensamento filosófico, uma grande reforma moral, uma arte requintada, uma ciência generosa, mas há de ser a dádiva de qualquer uma dessas manifestações humanas ou todas, numa concepção inteiramente inédita, original, inconcebível, no outro tempo da história. Por isso, é com grande satisfação que se inaugura hoje o Museu de Congonhas. Estão resguardadas obras que documentam uma época e que, sem sombra de dúvida, têm grande valor artístico e cultural. São motivos de orgulho para Minas e para o Brasil. O Museu é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e da Prefeitura de Congonhas. Aqui temos dádivas do passado. Torna-se cada vez mais essencial cultuar a memória, conscientizar as comunidades da sua relevância. Essa é uma forma de manter mentes e olhos atentos a quaisquer tentativas de degradação. Os principais vigilantes são aqueles que estão próximos dessas riquezas, sabem reconhecê-las e que não se esquivam de lutar para que sejam respeitadas. Em pleno século XXI, não se admitem mais ações predatórias, que coloquem em risco bens culturais, o meio ambiente e, assim, a vida humana ou a vida do planeta. O povo mineiro só tem a agradecer ao governo federal e à presidenta Dilma Rousseff pela determinação e investir no patrimônio cultural brasileiro. Este museu representa um novo marco para o desenvolvimento humano, social e econômico da região. Neste momento, é fundamental destacar que as soluções para os municípios, para o Estado e para o país exigem parceria entre os poderes executivo, judiciário e legislativo, com adesão dos líderes da iniciativa privada e das comunidades e vigilância do cidadão. A iniciativa do Museu de Congonhas é bem-sucedida, justamente porque é fruto de parcerias entre a iniciativa pública e a privada. Este museu guarda acervo de imenso valor. No Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, estão reunidos trabalhos dos grandes mestres, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho e Manuel da Costa Taíde. Contemplar essas obras é um presente que precisa ser mantido para as próximas gerações. Como governador em exercício, não poderia deixar de prestar-me homenagem ao líder do Executivo mineiro, Fernando Pimentel, empenhado no desenvolvimento deste Estado e de sua gente. Para concluir, deixo a minha mensagem de esperança. Nós, brasileiros, alimentados pela grandeza da nossa história, por nossas riquezas naturais, por nossa diversidade cultural, pela boa vontade e bons propósitos de nossos verdadeiros líderes, haveremos de plantar as sementes de um tempo promissor. Temos força e potencial para transformar nossa realidade. Podemos, juntos, com boa vontade e determinação, reverenciar o nosso passado e construir o futuro dos nossos sonhos com mais paz e justiça social. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, eu agradeço o carinho, agradeço todo o afeto, os abraços virtuais, os beijos virtuais, agradeço tudo. Queria iniciar cumprimentando aqui ao povo de Congonhas, ao povo dessa cidade que é, eu diria, a pátria histórica de Minas Gerais e também do Brasil. Cumprimento o desembagador Pedro Bittencourt Marcondes, governador em exercício de Minas Gerais. Cumprimento o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Cumprimento o José de Freitas Cordeiro, o prefeito Zé Linho, aqui de Congonhas, e a senhora Miriam de Freitas. Cumprimento os deputados federais aqui presentes, o Diego Andrade, a João Moraes, o Mauro Lopes, o Padre João, Reginaldo Lopes e o Vardson Ribeiro. Cumprimento o senhor Luciano Munhoz, representante permanente da Unesco no Brasil. Cumprimento os deputados estaduais, meu querido companheiro e colega, Ângelo Oswaldo da Cultura, o Daír Cunha, secretário de governo, Nilmário Miranda, de Direitos Humanos. Cumprimento aqui e parabenizo a nossa querida Jurema Machado, presidente do IPHAN. Cumprimento o Carlos Roberto Brandão, presidente do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Cumprimento os deputados estaduais, Bosco, Marília Campos e doutor Jean Freire. Cumprimento o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Congonhas, Wagner Luiz de Souza. Cumprimento o representante da Arco Diocese de Mariana, o cônigo João Francisco Ribeiro. Queria dirigir um cumprimento especial ao arquiteto do Museu de Congonhas, Gustavo Pena. Também dirijo um cumprimento muito especial às senhoras e os senhores que representam aqui as empresas apoiadoras do Museu de Congonhas. Queria cumprimentar com uma manifestação da minha admiração, o coral aqui da cidade. E aí eu cumprimento todo o coral e quero também cumprimentar os músicos que executaram o hino nacional. A Carmen Célia, o Elcio Antônio, o Davison Azevedo, o Vinícius Oliveira. Hoje eles nos encantaram, aqui no palco e também lá dentro do museu, com uma belíssima apresentação. Queria também cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. O Museu de Congonhas, todos que me antecederam disseram, é um sonho que levou 12 anos para se realizar. E, portanto, foi certamente o trabalho de muitas pessoas, o esforço de muitas pessoas, a dedicação de muitas pessoas. E, sobretudo, uma grande capacidade de superar obstáculos, de superar as dificuldades e os desafios. E realizar esse museu que, de fato, é algo extremamente importante para a região, para a cidade e, sobretudo, para o nosso país. Quando a gente participa dessa inauguração, que entrega esse museu à cidade, nós estamos também abrindo um caminho de muitas possibilidades para a cidade e para a população da cidade. O Santuário de Bom Jesus do Matosinhos, um extraordinário museu a céu aberto, ganha hoje um museu moderno, criado em função do conjunto de obras eternas e fundamentais para todos nós, brasileiros, mas também para a humanidade, como a própria ONU reconheceu, que circundam esse santuário. nasce para valorizar, para preservar e para perenizar um patrimônio artístico e cultural da humanidade e, portanto, do nosso país. O Museu de Congonhas tem a tarefa de oferecer aos visitantes mais conhecimento sobre o significado histórico e cultural de um período muito importante para o nosso país. Um período em que, por entre as brechas da liberdade artística, se constituiu aqui um patrimônio do barroco mineiro que, na verdade, só deve nos orgulhar. Francisco Lisboa, Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, Manuel da Costa Taíde, são dois grandes patrimônios artísticos do nosso país. Aqui no museu, vão encontrar informações bastante importantes sobre a espetacular obra de ambos. Nós também conheceremos aqui as motivações religiosas que permeiam a construção desse conjunto arquitetônico e a devoção que marca as peregrinações ao santuário. Aos turistas que vêm a Congonhas para conhecer o patrimônio histórico, nós vamos mostrar a beleza e a devoção que estão por trás dos ex-votos e santos de casa, como os que fazem parte da coleção de Márcia de Moura Castro, que se torna um acervo do museu. Aqui presentes estão os três filhos de Márcia de Moura Castro e é para eles também o nosso agradecimento. Aos que vêm pedir agradecer por graças obtidas ou participar da peregrinação do senhor de Bom Jesus de Matozinhos, nós oferecemos a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do santuário que visitam. Essa bela construção do museu nasceu dos traços do arquiteto Gustavo Pena e vai proporcionar uma nova e criativa maneira de visitar e admirar esse santuário. Irá além, a intenção é transformar o museu de Congonhas em centro de referência para estudos e pesquisas sobre o barroco e sobre a conservação de monumentos em pedra sabão. A digitalização em 3D dos profetas, feita com apoio da Unesco. E aqui eu agradeço ao agradecer o representante da Unesco, eu agradeço a senhora Irina Boscova por esse apoio para uma obra tão importante, para a preservação da sua memória e, sobretudo, para a preservação do nosso patrimônio. Muitas outras iniciativas virão para que nós formemos mais e mais brasileiros nesta necessária e, por que não, maravilhosa arte da conservação e da preservação de monumentos de pedra. Em especial, a nossa pedra sabão, tão mineira e tão importante para o que nós temos de mais belo do ponto de vista do patrimônio histórico, do que nós temos também de mais portentoso do ponto de vista da arquitetura. O Museu de Congonhas é uma conquista, sem sombra de dúvida. É uma conquista para a cidade, é uma conquista para a população. E ao celebrarmos os 30 anos do reconhecimento do santuário do senhor de Matosinhos como patrimônio cultural mundial, é simbólico que, ao mesmo tempo, estejamos aqui, todos nós, entregando esse museu, que também se transforma num patrimônio para todos nós. O museu resulta de uma parceria, de um trabalho em cooperação, uma parceria entre a iniciativa privada, várias empresas e bancos, uma iniciativa que contou também com o governo federal, por meio do Ministério da Cultura, do IFAM e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. E também da destacada participação da Prefeitura de Congonhas, que esteve juntamente com o governo na liderança desse processo, do governo estadual. O museu, sem sombra de dúvida, valoriza também, e é valorizado pela força que a população de Congonhas deu no sentido da preservação da memória e da preservação da beleza aqui existente. Carlos Dumont de Andrade diz, e escreveu no livro Passeios na Ilha, Certo dia, chamado a discorrer sobre os profetas de pedra de Congonhas do Campo, arrisquei que eram mineiros esses profetas do Aleijadinho. Não vinham de outros países, eram mineiros, encarnando algo de nossa condição de povo em luta contra os tiranos, de povo ilhado na solidão e, ao mesmo tempo, de povo aberto aos ventos do mundo. Os ventos que nós queremos fazer chegar a Congonhas são aqueles que trazem o desenvolvimento, que trazem a melhoria de vida, que trazem melhores empregos, ancorado no patrimônio histórico e cultural. Aqui nós investimos bastante nos últimos 13 anos na recuperação e conservação de todo o conjunto arquitetônico e escultórico. Todas as esculturas dos Passos da Paixão foram recentemente restauradas, assim como as capelas e os jardins. Os profetas têm vigilância 24 horas e seu estado de conservação nos preocupa e é, portanto, sempre monitorado pelo IFAM e pela UFMG. Nos preocupa no sentido de que são obras fundamentais que devem ser preservadas, porque, mais do que tudo, integram a alma do nosso país. Com o Parque Cidades Históricas, nós restauraremos os elementos artísticos da Basílica e da Romaria. E já estamos restaurando o trajeto entre elas, entre a Basílica e a Romaria. Implantaremos também um parque aqui ao lado do museu. Além disto, serão restaurados a Igreja Matriz e a Igreja do Rosário, o Cine-Triatro León, o Casarão do Museu da Imagem e da Memória e a Antiga Câmara de Vereadores. Em uma bem-sucedida parceria aqui com o prefeito Zelinho e com a Prefeitura de Congonhas, estamos investindo para aumentar também a participação das indústrias, da cultura e do turismo na economia e na geração de emprego e na renda na cidade, assim como ocorre em várias cidades do mundo, que têm no seu patrimônio histórico, na sua conservação, na sua qualificação e na participação da sua população nesse projeto, uma das maiores fontes de renda das respectivas cidades. Compartilhamos com a população daqui o esforço de disversificar a base produtiva municipal e da região, diminuindo a dependência da mineração, não acabando com ela, mas diminuindo a dependência. Esse propósito ganhou ainda mais importância após a tragédia ocorrida em Bento Rodrigues, Distrito de Mariana e que atingiu toda a bacia hidrográfica do Rio Doce até o Espírito Santo e o mar. Aproveito para reafirmar que meu governo está comprometido com quatro missões em relação a essa tragédia. A primeira delas sempre foi, e é atender as vítimas em seus direitos, ajudando-as a recuperar o que perderam e devolvendo-lhes uma vida normal e digna. A segunda é responsabilizar aos culpados e instituir a obrigatoriedade de recuperações e reparações, tanto por perdas humanas como perdas patrimoniais. E a terceira é a recuperação ambiental e física das áreas e dos mananciais, atingidos, sobretudo, o Rio Doce, o nosso Rio Doce, tão importante para todos os mineiros. E eu quero dizer a vocês que essa recuperação faz parte de uma iniciativa que congrega o governo federal, o governo do Espírito Santo e aqui o nosso governador Fernando Pimentel no governo de Minas Gerais, assim como também numa relação com todos os prefeitos. Nos importa transformar novamente o Rio Doce naquilo que ele foi outrora, um local com margens, com margens reflorestadas, com nascentes preservadas, recuperando inteiramente o Rio. Esse é um projeto que não se esgota no curto prazo, mas que começa no curto prazo e se estende até que o Rio seja, de fato, aquele Rio que nós herdamos dos nossos ancestrais. A segurança, assegura ao povo de Mariana, assim como aos mineiros e aos capixabas, que vivem e dependem da bacia do Rio Doce, que tomar as medidas necessárias para que situações como essas nunca mais se repitam, é algo que nós devemos àqueles que perderam aqui suas vidas na região de Mariana, na região de toda a bacia hidrográfica do Rio Doce e, sobretudo, perderam também seus meios de vida. Aqui em Congonhas, ao inaugurar este museu, nós projetamos um futuro ancorado na cultura e na riqueza do nosso patrimônio. Nós vamos estimular com o desenvolvimento e o acolhimento de visitantes a permanência dos turistas por mais tempos nessa cidade, ampliando a demanda por serviços associados. E aqui eu falo de hotéis, alimentação, comércios receptivos, fortaleceremos a educação e a pesquisa associada ao patrimônio, abrindo novas alternativas de formação para nossas crianças e jovens. Eu vou complementar a citação do ministro da Cultura, que encerrou suas palavras com Oswald de Andrade, dizendo, as cúpulas brancas dos passos e os cocares revirados das palmeiras são degraus da arte do meu país, onde ninguém mais subiu. Bíblia de pedra sabão banhada no ouro de Minas. Congonhas do Campo. Convido as brasileiras e os brasileiros, turistas e estudiosos de todo o mundo, para virem apreciar e se emocionar com toda a beleza que circunda aqui esse santuário, com o que circunda Congonhas do Campo. Parabéns a todos que trabalharam para que o Museu de Congonhas se tornasse realidade. Parabéns à população de Congonhas, que recebe hoje essa grande contribuição para a sua riqueza e para a sua vida diária. Um abraço. Essa foi a cerimônia de inauguração do Museu de Congonhas, que fica na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. O museu foi construído junto ao Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, sítio histórico que desde 1985 tem o título de Patrimônio Cultural Mundial. O Museu de Congonhas é um dos mais importantes projetos de preservação da memória do país. São mais de 3 mil metros divididos em três pavimentos, sala de exposições, reserva técnica, biblioteca, auditório, ateliê, espaço educativo, cafeteria, anfiteatro ao ar livre e áreas administrativas. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a importância das obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, representante da arte barroca e do barroco mineiro, e também do pintor Manuel da Costa Ataíde. As obras deles fazem parte do acervo do Museu de Congonhas. A presidenta anunciou ainda a revitalização de outros prédios históricos da cidade mineira de Congonhas. E nós vamos rever agora um vídeo que foi produzido pela Unesco e que apresenta o processo de construção do Museu de Congonhas que a presidenta Dilma Rousseff acaba de inaugurar. As imagens mostram desde a origem do santuário até projeções arquitetônicas de sua estrutura e parte do conteúdo que vai compor e que já compõe o museu. Abertura 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 Amém. 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 E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal. Amém.